Tiveram comentários na nossa página do Facebook Ah, vocês estão aí só para orgias ou para beber, usar drogas Isso é uma piada, a gente está aqui, isso é uma questão de desinformação das pessoas A partir do que a gente ocupou, a gente explicou para o pessoal que aqui é uma coisa séria A gente vai fazer atividades, vai jogar futebol, mas é uma coisa séria E uma das nossas regras é que a gente não vai depredar, não vai mudar, destruir nada do espaço da escola Não vai pichar, não vai fazer nenhum desse tipo de coisa O que a gente tem feito bastante é limpar, é exatamente o oposto disso A gente limpa o espaço da escola, preservando esse espaço A hashtag é o Cuido do Padreco Esse banheiro foi depredado por pessoas que a gente não tem ideia quem foi Foi depredado antes da ocupação E é uma questão de educação mesmo das pessoas que têm faltado Por conta da falta da estrutura da escola Não tem coisa para fazer, vamos lá, vamos zoar, vamos quebrar a escola Caso a gente deprede alguma coisa A polícia pode conseguir um mandato de retomada de posse Um mandato judicial para verem aqui e nos tirarem da escola E é exatamente isso que eles não conseguiram até agora Por quê? Porque a gente tem feito o oposto de depredar a escola A gente tem limpado a escola A gente fez uma varredura assim, ó Barreu todas as salas da escola E todo o corredor e o pátio lá de fora Isso daí, a gente está aqui para uma coisa séria A gente está aqui para que as nossas demandas sejam ouvidas Os nossos direitos sejam preservados Então, ir para que haja uma mudança na estrutura da escola Infelizmente está precário Então, ir para que haja uma mudança na estrutura da escola